Bom pessoal, hoje quero trabalhar com vocês ainda dentro de oxidação e redução, uma aplicação importante, que é a construção de pilhas, ou melhor dizendo, a construção das células voltaicas, que são as unidades básicas das pilhas e baterias. E a gente só vai conseguir entender como é que se constrói, como é que funciona uma pilha, se a gente compreender reações espontâneas no contexto de oxirredução. E aí, por causa disso, a gente vai entrar no assunto de oxidantes e redutores, certo? Então aqui, para entrar no assunto, vocês podem observar um becker, esse becker contém uma solução de sulfato de cobre aquoso, e foi colocado uma chapinha, uma barrinha, não sei, é uma chapa de zinco, e começa a acontecer uma reação. Com o passar do tempo, surge cobre metálico na superfície, certo? Da chapinha. E você percebe que a cor azul, característica do sulfato de cobre, ela esmaeceu bastante. A concentração dos íons cobre diminuiu, porque o cobre se depositou na forma de cobre metálico, sólido, naquela superfície. Então, o que a gente deve depreender daí? Está acontecendo uma reação redox. E se o cobre, o cobre que era cobre 2+, na solução, ele vai para a superfície e se torna cobre 0, certo? Ele se torna cobre 0, é porque ele pegou elétrons de alguém. Quem foi que perdeu elétrons? Bom, não tem muita escolha, é o zinco, certo? Então você tem íons zinco aparecendo na solução, não tem cor, então você não enxerga nenhum indício deles. Mas, sim, o zinco metálico foi oxidado. Então aqui, eu não representei os elétrons, poderíamos representar. Você teve um agente oxidante. Quem foi o oxidante? Foi o cobre 2+, porque ele forçou o zinco a se oxidar. E nós também temos um agente redutor. Quem é o redutor? É o zinco metálico, porque ele jogou os seus elétrons para cima do cobre 2. E com isso, transformou ele em cobre 0. Ou seja, o zinco forçou o cobre 2 a se reduzir. Então o zinco é um agente redutor, certo? Então é isso. Nós temos aqui, então, essa reação espontânea de oxirredução. Aqui a equação química completa, certo? Então tá. Você consegue escrever por conta própria as duas semirreações e identificar oxidante e redutor corretamente? Pause o vídeo e faz isso. Pausou e fez? Bom, então tá. Vamos ver o que tu fez. Tu escreveu os teus elétrons e balanceou? Tu escreveu assim, cobre 2+, mais 2 elétrons, dando cobre 0, ou apenas cobre. Fez isso? Então tá. Acertou a primeira semirreação. Essa semirreação é de quê? Oxidação ou redução? O que foi isso? Isso aqui foi uma redução. Porque cobre 2 recebeu elétrons. Existe a outra, que é a oxidação. Por favor, o que que tu escreveu? Tu escreveu zinco 2+, dando... Ops, perdão. Zinco 0, dando zinco 2+, e 2 elétrons. Você escreveu essa aqui? Então tá. Você escreveu a semirreação de oxidação. Quem é que conta como agente oxidante? Eu tenho quatro espécies químicas aqui. Cobre 2, cobre 0, zinco 0 e zinco 2. Quem tu identificou como agente oxidante? Hum? Foi o cobre 2? Pois é, é o cobre 2, né? Então, oxidante. Primeiramente, né? Como é que você identificou isso? É claro que o oxidante é um dos... É um agente oxidante. Ele é um dos reagentes. Não pode ser um dos produtos, tá? Então os produtos estão fora de questão. Produto nunca é agente isso ou aquilo. Produto é produto. Então tá. Oxidante é o cobre 2, porque ele tira elétrons de alguém e ele oxida alguém. Redutor é o zinco metálico. Porque ele entrega elétrons para alguém. Ele reduz alguém. Certo? Então tá. Uma aplicação dessa reação química é a célula de Daniel, que foi uma das primeiras células, ou primeiras pilhas que tu construiu, que tu teve historicamente. E, basicamente, o que ocorre na célula de Daniel? Olha aqui a figura. Chapinha de zinco numa solução com íons zinco 2+, chapinha de cobre numa solução contendo íons cobre 2+, uma ponte salina no meio e uns fios elétricos conectados, um em cada chapinha. E você leva eles ao multímetro e mede a voltagem. E você encontra uma voltagem de 1,10 volts. Então o que que tá acontecendo aqui? Polo negativo é o polo onde ocorre a oxidação do zinco, certo? Então, qual é o sentido do... o que que ocorre naquele que tá dito ali ânodo? Você percebe que o processo espontâneo é que o zinco metálico vai dar zinco 2+, e vai passar elétrons. Só que agora não vai passar diretamente pro cobre, ele vai passar para o circuito. Por que que esse polo é um polo negativo? Ele tá salientado aqui que é um polo negativo. Porque, gente, elétrons são negativos. Quando elétrons são entregues ao circuito, é carga elétrica negativa que é injetada no circuito elétrico. Então, o fio preto designa isso, é o polo negativo. Chega até o multímetro aqui. E, continuando, né? Esses elétrons, eles são levados até o cobre, certo? O cobre é considerado um polo positivo. Por que? Bom, lá você tá falando do quê? do cátodo, certo? Você tá diante do cátodo. E no cátodo, o que que acontece? Cobre 2+, vem se depositar como cobre zero na superfície desse cátodo. Então, como é que ele pode chegar a ser cobre zero? Bom, ele precisa adquirir uns elétrons. Então, escreva aqui cobre 2+, mais dois elétrons, dando cobre zero. Então, a única maneira de ele poder sofrer essa redução, esse cátodo poder realizar a redução, é se os elétrons forem puxados de algum lugar. E eles são puxados do circuito. Esse polo aqui é um polo dito positivo, e é por isso que os elétrons são atraídos pra cá, através do circuito elétrico, tá bem? Então, os teus elétrons, eles estão aqui, certo? Sendo injetados no cátodo, se combinando com o cobre 2 da solução, dando cobre metálico. Então, o interessante é que esse processo ocorre espontaneamente e gera uma voltagem. Então, pode ser aproveitado na forma de uma bateria, uma pilha, certo? Você pode combinar várias unidades dessas em série pra gerar voltagens maiores. Se eu botar duas delas conectadas em série, eu vou ter 2,2 volts, três em série, 3,3 volts, e assim por diante. Existe uma anotação pra célula eletroquímica, que é essa que tá aqui. Então, deixa eu explicar pra vocês como é que funciona. Você começa com o ânodo. O ânodo, como você sabe, é o lugar da oxidação. E você escreve, então, aqui, o zinco, que foi o metal, o sólido que havia ali. E você bota uma barrinha vertical. A barrinha vertical quer dizer a fronteira entre uma fase e a outra. Então, essa aqui, à esquerda da barrinha, é o sólido, que é o zinco. À direita, nós temos, tá escrito zinco 2+, mas representa toda a solução. Então, dentro da solução, você tem uma fase líquida, que contém, entre outras coisas, zinco 2+. Então, aqui, tá representada a oxidação em que zinco perde elétrons, dando zinco 2+. Aí, você tem a dupla barra. A dupla barra representa a ponte salina, certo? Aqui, se você não tivesse essa ponte salina, que é uma solução concentrada de algum eletrólito, como sal de cozinha, alguma coisa assim. Se você não tivesse essa ponte salina, eu não conseguiria fechar o circuito elétrico. As cargas elétricas não poderiam fluir por toda a volta. Então, você tem a ponte salina com uma dupla barra. E aí, né, adiante de, né, pra direita, você tem já o cátodo. Então, nesse cátodo, você escreve aqui a solução primeiro, o que tem na solução, que é o cobre 2. E, por fim, o sólido, que é o cobre, tá bom? Então, você descreve a oxidação primeiro, ponte salina, e daí descreve a redução depois. Fechou? Então, tá. É uma maneira bem compacta de descrever a célula. Não tem balanceamento a ser feito, nem nada assim. É só escrever direto. Se precisar especificar em detalhes a concentração, alguma coisa assim, você coloca ali. Bom, então tá. Vamos voltar ao esquema da célula de Daniel, certo? E entender o que está acontecendo, né? Vamos recapitular o que está acontecendo. Você tem, no primeiro momento, zinco, no ânodo de zinco, que ocorre oxidação, certo? Então, átomos de zinco formam zinco 2+. Ao perder elétrons, eles entregam elétrons que vão para o circuito. Então, esses elétrons, eles vêm por aqui, gerando uma corrente elétrica. Então, essa capacidade de se oxidar é bastante forte no metal zinco. É uma tendência bastante grande. Os elétrons vão ser mandados, eventualmente, né? Vão conseguir chegar aqui no cátodo, onde cobre 2 da solução. Átomos de cobre 2 da solução vão receber os elétrons, capturar esses elétrons e formar um depósito de átomos de cobre na superfície. Então, isso tudo acontece na superfície da plaquinha, cobre 2 da solução é removido. Então, o que aconteceu? Ficou com uma deficiência de cátions nessa solução aqui, certo? A solução do cobre 2+, ele ficou com menos cátions, ficou eletricamente desequilibrada. Então, é por isso que, através da ponte salina, você vai começar a repor os cátions. Por exemplo, os íons sódio, que você vê ali na ponte salina, ou mandando embora o excesso de íons negativos. No caso aqui, tem íons nitrato, você pode também mandar, acontece também de mandar íons negativos através da ponte. De forma semelhante, na solução de zinco 2+, o zinco 2+, é jogado para dentro da solução e ficou um excesso de cargas positivas nessa solução. Então, átomos de zinco, ou íons, zinco 2+, acabam migrando para fora dali, indo pela ponte salina. E também, no sentido contrário, ânions da ponte salina, como o cloreto aqui, são puxados para dentro da solução do zinco 2+. Então, as cargas elétricas estão fluindo por tudo, mas o fluxo de elétrons é só na parte do circuito aqui, nos fios do circuito e na plaquinha, e no restante é a movimentação de íons, certo? Então tá, a questão que eu colocaria é por que os elétrons fluem nesse sentido? Por que não é no sentido contrário? Por que a voltagem é de 1,10 volts, se não é uma voltagem diferente? O que você pensa sobre isso? Por que flui nesse sentido e não no sentido contrário? Pensa? Pois é, o que acontece, gente, é que Entre zinco metálico passar para zinco 2 Ou cobre metálico passar para cobre 2 Uma delas é mais fácil de acontecer E é a do zinco Em contrapartida, entre o cátion Zinco 2 passar para zinco metálico Ou cobre 2 passar para cobre metálico Tem uma delas que é mais fácil de acontecer Energeticamente é mais fácil E é a do cobre Então você está falando aqui De um caráter de espontaneidade Da reação química, certo? Então a reação pode ser Com um caráter mais forte De espontaneidade Ou mais fraco Ou até mesmo Ela não ser nada espontânea Tem reações que você não consegue realizar Normalmente porque elas não são espontâneas Então isso é um tópico Da fisico-química Que normalmente é discutido Em relação a potenciais químicos E energia de Gibbs Certo? Então aqui, para a gente representar De uma maneira pictórica Você pode imaginar que os reagentes Da célula de Daniel Que é o zinco metálico E o cobre 2 Certo? Esses reagentes Juntos Eles têm um potencial químico Certo? Um potencial químico Mi Ou uma energia de Gibbs Molar parcial Que é igual Bom Se eu pegar valores de tabela De acordo com as convenções usuais Eu poderia pegar O valor do zinco Que é zero Mais O valor do cobre Que é 65 Quilojol por mol Certo? Então o conjunto dos reagentes Tem um potencial químico De 65 Quilojol por mol Em compensação O potencial dos produtos Ele é igual O potencial do cobre Que por convenção é zero Mais O potencial Do zinco 2 Mais em solução Que segundo dados tabelados É menos 147 Isso em quilojol por mol Tá bom? Ou quilogibs Como a gente chama Então aí Você tem um potencial químico Mais alto Nos reagentes E Num potencial mais alto O sistema vai Se transformar Espontaneamente Ele vai ter condições De se transformar Espontaneamente Nos produtos Que tem um potencial Mais baixo No caso Menos 147 Você pode descrever Isso assim Uma escala De potencial químico Você parte Num valor positivo De mais 65 Isso aqui Em quilojol por mol Tá aqui o zero E tá aqui Um valor negativo Menos 147 Então teus reagentes Começam aqui E eles vão cair Pra cá Qual foi o tamanho Dessa queda? Pois é Essa queda É um delta-mi Ou ainda Um delta-g É igual a Menos 212 Quilojol por mol Então nós dizemos Que a tensão química Ou a afinidade química Da reação Ou a força motriz Da reação Representada pela letra A Ela vale 212 Quilojol por mol Certo? O que significa isso? Primeiro O fato de ter sido Uma queda Isto é um delta-g Negativo Ou ainda Uma força motriz Positiva Uma afinidade positiva Significa que é espontâneo Tá? Então significa que A transformação aí Desses reagentes Nesses produtos É assim espontânea E significa mais Que a cada 1 mol Da reação Você pega E pode Realizar 212 Quilojoules De trabalho Né? Então 212 Quilojoules De trabalho Podem ser obtidos Por mol Da reação Certo? Então esse É o ponto Que a gente tem que entender Tem que compreender E aí Isso aqui Acaba aparecendo Essa diferença De potenciais químicos De um alto Para um baixo Acaba aparecendo Também Como uma diferença De potencial elétrico Ou seja Uma tensão elétrica Então a tensão elétrica É gerada É gerada Pela pilha Como é que funciona Isso da tensão elétrica Bom A tensão elétrica Também representa Quanto a energia Pode ser entregue Pela eletricidade Que passa ali Certo? E quando você diz Aqui a diferença De potencial elétrico A tensão elétrica A voltagem É de 1,10 volts O que isso quer dizer? Então no caso Quer dizer que Você gera E igual A 1,10 volts Isso significa Que 1,10 joules São entregues Para cada unidade De eletricidade Ou de carga elétrica Que flui ali Por coulomb Certo? Então é isso Que significa A tensão elétrica Que tu encontra Ao medir ali Com o aparelho Então Essas duas tensões A tensão química Ou força motriz química E a tensão elétrica Ou a força eletromotriz Essas duas Estão estreitamente relacionadas Na verdade Elas representam A mesma energia Só que contabilizada Por mol Ou por coulomb Tranquilo? Então é isso A reação química Sendo espontânea Ela pode Gerar um trabalho E se ela pode Gerar um trabalho Associado à passagem Da carga elétrica Ela está gerando Uma voltagem Então é isso Vamos entender Então Colocando aqui Então E Vai te dar A energia Por unidade De carga elétrica Enquanto que A afinidade química Ou força motriz química A Só relembrando Que é a mesma coisa Que menos o delta G Da reação Ela vai te dar Energia O trabalho Que tu pode colher Por mol Da reação Então é só Uma questão De multiplicar Unidades adequadas Uma constante De proporcionalidade Adequada Para converter Uma coisa na outra Certo? Então essa conversão No caso Você pode Relembrar Faraday Para a gente Efetuar Olha só O que eu quero dizer Imagina que eu vou escrever assim A reação Zinco Mais Cobre 2 Dando Zinco 2 mais Cobre 0 E aí Ao fazer Um mol da reação Ao fazer Um mol da reação O que que acontece? Você Pode Aproveitar 212 KJ Como trabalho Certo? Certo? Por que? Por que que eu estou dizendo isso? Porque nós Tínhamos anotado Lá em cima O valor da tensão Química Ou força motriz química Ou afinidade química De 212 KJ por mol Segundo ponto Que eu vou dizer Você transfere Você transfere Dois mols De elétrons Certo? Certo? Se eu estivesse Se eu estivesse escrevendo Essa reação Colocando os elétrons À mostra Ou seja Separando Na semirreação Da oxidação E da redução Eu poderia ter escrito Com N Igual a 2 Onde Seria o número de elétrons Na equação De oxidação E na de redução Então eles foram cancelados Quando eu combino As duas semirreações Eu teria Separadamente Zinco Produzinho 2 mais E 2 elétrons Eu teria cobre Que captura 2 elétrons E da cobre zero Então são 2 elétrons Que eu escrevo No equacionamento Isso quer dizer Que cada mol Da reação Transfere 2 mols De elétrons Tranquilos? Só que aí é que está Aí é que vem Faraday Certo? Faraday E que ele vai me dizer Que a carga elétrica Transferida É igual a esse N Que é 2 Vezes A constante De Faraday Onde só relembrando F é 96.500 Coulombs Por mol de elétrons Certo? Fique em números arredondados O valor mais preciso Seria 96.485 Mas basta Esse valor aqui Para nós Então tá Então Você pode Relacionar Você pode Relacionar Relacionar A energia E carga elétrica Então no caso A energia Ou trabalho elétrico Que é possível Realizar Seria 212 mil Joules A carga elétrica Que Seria 2 vezes 96.500 Que dá Que dá 193 mil Coulombs Você tá de acordo? Então você pode Encontrar a voltagem A tensão elétrica Tensão elétrica É igual A Esse W Sobre esse Q Isso vai dar 2212 mil Joules Por 193 mil Coulombs Que dá 1,10 1,1 Volts Então tá Aí Você Relaciona A tensão A Tensão química A Com a tensão Elétrica E A voltagem E E a equação Que resume Esses passos É o seguinte A tensão Química A É N Vezes F Vezes E Ou se tu Prefere usar Delta G Delta G É menos O A Então você também Pode escrever Delta G É menos F N FE Certo Você pode Deixar Como Eu te deixo Como exercício Confirma Que isso dá O valor Correto De A Dá o valor Correto De Delta G Basta pegar O valor De F O valor De E Que é 1,10 Volts E o valor De N Que é 2 O número De elétrons Na equação Química Certo Então tá Prosseguindo Quero trabalhar Com vocês Quero chegar Nos valores Tabelados Dos potenciais Pra gente Chegar lá A gente Vai ter Que passar Pelo Eletrodo Padrão De hidrogênio E tá aí A notação Do eletrodo Padrão De hidrogênio Como é Que eu posso Descrever Ele Na notação De barras Certo Por favor Observa Essa notação De barras Aqui E me diz Isso aqui Descreve Eu escrevi Como cátodo Ou escrevi Como ânodo Pois é Eu escrevi Como um cátodo Em que Começo Com H Mais Dentro Da solução Que sofre Um processo De redução Dando H2 Gasoso E tem Mais Uma Barra Aqui Que mostra O sólido O sólido É necessário Para trazer Os elétrons Nesse caso É uma Platina É um Eletrodo De platina Tá bom Por ser Eletrodo Padrão De hidrogênio É preciso Colocar As espécies Nas suas Condições Padrão Então Foi necessário Especificar Hidrogênio 1 molar Hidrogênio H+, Eu digo 1 molar E hidrogênio Gasoso 1 bar Tá bem Então A equação Química Relativa A isso Tá aqui Escrito Na forma De redução Mas Ela pode Ocorrer Nos dois Sentidos Certo Uma flecha Dupla Aqui Os dois Sentidos São possíveis Olha só Aqui tá A montagem Dele Você tem Um recipiente Dentro do Recipiente Tem a solução Aquosa De um ácido Então A concentração De H+, Ou melhor Dizendo A atividade De H+, Vale 1 E você Tem Por esse Tubo Aqui Uma entrada De hidrogênio Gasoso Certo O hidrogênio Gasoso É injetado Vem por uma Mangueira É injetado Aqui E fica Num processo De borbulhamento O que Que ocorre A superfície Da platina Fica Saturada De moléculas De H2 E também Tá em contato Com H+, Da solução E tem Os elétrons Que vão chegar Através do fio elétrico Na superfície Da platina Então Você tem Aqui A visão ampliada O eletrodo De platina Com elétrons Íons H+, E moléculas De H2 Todas interagindo Tá bom Então Isso aqui Quando operado Nas condições Padrão É um eletrodo Padrão De hidrogênio E aí Você pode Construir Uma célula Uma pilha Com o Eletrodo Padrão De hidrogênio Certo Então Aqui Um exemplo Essa célula Tá aqui A notação De barras Zinco Se oxida Pra zinco 2 Isso foi o Ânodo H+, Se reduz Pra H2 Gasoso Em cima Da platina Isso foi o Cátodo Então Tá aí Certo Tá aí A construção A montagem Você encontra Uma tensão Elétrica De 0,76 Volt Certo Pergunto Qual é a tensão Química Ou afinidade Química Da reação Nessas condições Bom Primeiro Você tem que Escrever A equação Química Certo Vamos escrever Ela Aqui embaixo Tá aqui Então Tensão Química Ou força De reação É igual N F E Quantos elétrons Estão sendo transferidos O zinco Perde quantos Você consegue Enxergar Que o zinco Perde 2 É É 2 Os Átomos de hidrogênio Cada um ganha 1 elétron De modo que Ao total A redução Envolve também 2 elétrons Certo É o mesmo número Faraday Vou multiplicar 2 Por F Que é 96.500 Coulombs Por mol de elétrons Certo Coulombre por mol Vezes A tensão elétrica Que no aparelho Ali 0,76 Vol Certo Eu vou deixar Essa informação aqui E Igual 0,76 Vol Isso significa 0,76 Joves A cada o que? A cada o que? Estou aqui perguntando A cada Coulomb Da eletricidade Que passa Pelo circuito Então tá Então é isso Que eu vou botar aqui 0,76 Joules Por Coulomb Então A gente vai desenvolver Esse cálculo Resultado A igual Vamos fazer Pegar a calculadora 146 680 Eu vou deixar Arredondando 147 mil Joules Por Ah peraí Temos uma das unidades Para cancelar Coulomb Cancela Coulomb O que que fica Joules por Mol Ou isto é 147 Kilojoules Por mol Ou ainda né Kilojoules Tá Unidade sinônima Então Então tá aí A tensão Dessa Reação Agora pessoal O que acontece É o seguinte A gente vai Convencionar Que o A gente quer Criar umas Tabelas Certo Com os potenciais De redução Ou de oxidação E o nosso Eletrodo Padrão de hidrogênio Ele vai servir Como uma espécie De valor zero Para construir As nossas células A nossa tabela De potenciais O que eu quero dizer Com isso Olha só Você vai pegar E por convenção Você vai dizer Que o potencial Químico Do hidrogênio H2 Ele vai ser zero Vou botar em outra cor Isso aqui Isso aqui Ele tem o potencial Vou botar aqui O potencial Que eu tô falando É o potencial padrão Potencial químico padrão Isso aqui vai ter O valor zero Porque é o elemento Gasoso Nessa forma Mais estável E enquanto A gente vai considerando O universo dos íons H mais Também vai ter o valor Por convenção O zero Certo Os dois elétrons Aqui Os elétrons Que aparecem aqui Também a gente pode Convencionar eles Como zero Mas isso acaba Nem sendo muito relevante Porque elétrons Sempre vão ser cancelados Com os elétrons Da outra semirreação Então Eu vou deixar aqui Como zero Mas na verdade Poderia ter um valor x Que eu ia cancelar De qualquer forma Mas eu deixo aqui Como zero Certo Então eu posso pensar Essa semirreação Aqui Como uma Uma tensão Uma tensão parcial Né A tensão só desta Semirreação Igual a zero Tá bom Então a gente diz Que essa semirreação Aqui Ela tem um potencial Padrão De redução Igual a zero Ah e aí O que que isso significa Por que que isso é útil Isso é útil Por que Aquele 0,76 volts Que apareceu na célula inteira Ele vai ser Colocado na conta Do zinco Porque o hidrogênio Tem um valor zero Pela nossa convenção Então o que que vai acontecer Como você sabe A semirreação De redução Combinada Com a semirreação De oxidação Que ela vai ter Os seus próprios valores De potencial químico Aqui E ela vai dar Aqui uma Tensão parcial Uma tensão parcial Que é igual a quanto? É igual ao que falta Para completar A tensão Da reação completa Certo? Então eu preciso Que aqui Isso eu dê 147 KJ por mol Porque o zero Somado com 147 KJ por mol Vai ter que fornecer A tensão Da reação completa Que é 147 KJ por mol Ou em outras palavras Delta G Igual a menos 147 KJ por mol Vou botar aqui A bolinha Simbolizando o padrão Porque tudo isso São números Na condição padrão Tá bom? Então tá Então essa Esse valor 147 Ele está relacionado A que espécies químicas? Então aqui gente O que acontece É que o zinco Por ser o elemento Zinco Ele tem um potencial Igual a zero É a forma mais estável Que é o zinco Sólido O elétron A gente está Convencionando Como zero Então você tem aqui Um valor De potencial químico Para o zinco Você está ficando Você traduz para a tensão elétrica E você tem aqui Então o que se chama Potencial padrão De oxidação Igual a Mais 0,76 volts 0,76 volts Certo? Então esse potencial aqui Desta Semi-reação Seria Uma espécie de tensão Parcial Atribuída somente A essa Semi-reação Vai ser o 0,76 volts Por quê? Porque o eletrodo padrão De hidrogênio Que vai ter um valor Atribuído Igual a zero Tá bom? Então com isso a gente Começa a construir Umas tabelas Deixa eu mostrar para vocês Aqui dados tabelados Então aqui Eu tenho Valores De potencial padrão De redução Certo? E eles estão em volts Então aqui O primeiro Que eu quero mostrar Para vocês É o que define A série inteira Os números da série inteira O ponto zero O zero Dessa série Então é o do hidrogênio Então você tem H mais Mais dois elétrons Dando H2 E a tensão Ou potencial padrão É zero Aqui você tem Dois metais Nobres Certo? E os metais Os cátions De metais nobres Tem uma forte tendência A se reduzir Eles São Ótimos Em tirar elétrons De alguém E pegar para si E formar O seu respectivo metal Então é por isso Que você tem aqui Valores positivos Certo? Nota que esses valores Positivos Certo? Isso Reflete o fato De que Cobre 2 E cobre 2 E prata Mais São bons Oxidantes Porque eles querem Se reduzir Eles tem uma forte tendência A se reduzir Então são bons Oxidantes Certo? Gente Qual dos dois É o mais forte Oxidante Prata mais Ou cobre 2 O mais forte É a prata mais Por quê? Porque olha só Ela tem um valor maior Aqui no potencial De redução Certo? Então a prata mais Quando ela se reduz Ela pode Te entregar Até 0,80 Joules De trabalho Por coulomb Da corrente elétrica Que vai passar ali Ou da carga elétrica Que vai passar no circuito Certo? Isso aqui você poderia Traduzir em potenciais Químicos Para deixar Como Joules Por mol Se você quisesse Vamos ver Então Agora alguns Metais comuns Não metais nobres Metais comuns Aqui Eu tenho O exemplo Do ferro E o exemplo Do zinco O que ocorre? Ferro e zinco Quando se reduzem Para dar Os seus respectivos Metais Ferro 2 Zinco 2 Eles tem aqui Potenciais Padrão Negativos Certo? Então São Mais difíceis Essas semirreações Aí Certo? Elas Tem uma energia Envolvida Aqui Negativa Com respeito Ao A do hidrogênio Certo? Que seria o nosso ponto zero De comparação Então Os metais comuns A gente pode dizer assim Eles São Mais difíceis De reduzir Do que o íon H mais Então ferro 2 Mais Não consigo reduzir Tão facilmente Zinco 2 Mais É ainda mais Difícil De reduzir Certo? Então eles são Maus Oxidantes Esses carinhas aqui São Pouco Oxidantes Tá bom? Esses carinhas aqui Não são bons Para causar Oxidação De alguém Aqui Isso aparece Como valores Negativos E Em outras palavras Dá um certo Trabalho Se você quiser Forçar Essas reduções Talvez você Não vai conseguir Tão facilmente E vai precisar De alguma circunstância Especial Junto Ainda Ainda Comparando mais metais Eu tenho Esses aqui Magnésio E alumínio Que são Considerados Metais reativos Os metais zero Aqui Magnésio zero Alumínio zero São metais reativos Isso significa Que eles são Muito mais fáceis De encontrar Como cátion Magnésio dois mais Alumínio três mais E O que acontece Nos metais reativos É que os valores De potencial De redução São muito negativos Certo? Muito negativos Então Isso quer dizer Que É muito difícil Realizar Essas semirreações Que estão aqui Você pode pensar Que esses íons Magnésio dois Alumínio três Não são nem um pouco Oxidantes Não são nada Oxidantes E é difícil Fazer essas semirreações Aqui a gente viu Várias envolvendo metais Mas vamos botar Umas que não tenha Metais envolvidos Aqui Eu tenho A do oxigênio No meio ácido Certo? O gás oxigênio Atmosférico Entrando em contato Com H mais Uma solução ácida E elétrons Pode vir a formar água E percebe Que tem um valor Bastante positivo Eu pergunto O que significa Esse 1,23 volts Aqui ser um valor Bastante positivo Qual é o significado Disso? Bom Significa Que os teus Reagentes Aqui Eles são bons Em realizar Essa reação Então O2 Ele é um bom Oxidante Ele é um bom Oxidante Ele vai ter uma Grande tendência A se reduzir Cl2 Mais ainda Certo? Porque tem um valor Ainda mais alto Aqui Então O Cl2 Também é um bom Oxidante E geralmente O Cl2 Ele atua Até bem mais rápido Do que o O2 Certo? Mas ambos São fortes Oxidantes Aí Gasosos Tranquilo? Então tá Os valores Que aparecem Aqui Você compara Um com o outro Para saber Quem é mais Favorável Energeticamente E quem é menos Favorável Energeticamente Então de todas Essas semirreações Listadas Quanto mais positivo O valor Maior a tendência De acontecer Aquela semirreação Certo? Sempre trabalhando Ao comparar Uma e outra Tá bom? É isso Você pode Fazer As semirreações Inversas Dessas Seriam Aí Os Semirreações De oxidação Então Você escreveria Todas as reações Como aquelas Que a gente viu Só que é o contrário Por exemplo Gás e hidrogênio Se oxidando Para dar íons H mais E elétrons Prata Se oxidando Para dar prata Mais um E elétron Zinco Se oxidando Para zinco 2 mais E elétron Magnésio Se oxidando Para magnésio 2 mais 2 elétrons E aí O que que acontece Todos aqueles sinais Dos potenciais De redução Que tu viu lá Eles são apenas Trocados Então A prata Era Tava Na tabela anterior Ela Vinha como Mais 80 Aqui aparece Como Menos 80 0,80 Volt Certo? Então quer dizer Que é Relativamente difícil Dentro dessas Quatro Que são mostrados Aqui Mais difícil De realizar É esse De oxidar A prata De fato A prata É o único Metal nobre Que está Aquele estado Metais nobres São os difíceis De oxidar Qual é Mais fácil De oxidar De todos esses? Pois é É o magnésio O valor mais Positivo Aqui Foi o do magnésio Então isso Quer dizer Que o magnésio Metálico Ele é um bom O que? Ele é um bom Redutor Certo? Um forte Redutor E em segundo Lugar Quem é Que é O segundo Melhor Redutor? É É o Zinco Certo? Porque também Tem um valor Consideravelmente Positivo Embora Não tanto Quanto O magnésio Esses valores Eles dizem Quanto a energia Vai ser Ainda Liberada Se você estiver Realizando O processo Tá bom? Então tá Então se você Combinar Uma semirreação De redução E uma de oxidação Você vai ter Os valores De potencial De uma e de outra Que você soma E calcula A tensão Da pilha Certo? Vamos fazer o seguinte Vamos fazer isso Como um exemplo Ó Escreve Por favor Pause o vídeo Escreve as equações Químicas Parciais E depois a global E calcula A tensão Da célula Tá aqui A notação De barras Pausa E faz Pausou? Fez? Vamos ver então Semirreação De oxidação Oxidação Qual é? Magnésio Indo para Magnésio 2 Mais Então Magnésio Vai Para Magnésio 2 Mais E 2 elétrons Correto? Redução Redução Escrevo Ag Ag Mais Somar Somar Com elétron Dando Ag Zero Tranquilo? Preciso combinar as duas Para dar a reação global Posso combinar assim mesmo? Não Não posso Porque os elétrons Não se cancelam Do jeito que está Você percebe que aqui Tem dois elétrons Então eu vou pegar E fazer toda a equação De baixo Vezes 2 2 2 E 2 Agora sim Eu posso Bora ver? Reação global Mg Mais 2 Ag Mais Dando 2 Ag Zero Mais Mg 2 Mais Tranquilo? Então tá Potenciais De Redução E de oxidação Bom gente Eu tenho lá Na última tabela O do magnésio Olha só Magnésio Indo para magnésio 2 2,36 volts Então aqui Potencial Padrão De oxidação 2 Com 36 Volts Normalmente Tu não vai ter Uma tabela De potenciais De oxidação Nos teus livros Na tua literatura Elas estão Dadas Como potenciais De redução Eu teria que Simplesmente Consultar uma tabela Como a anterior Essa Essa aqui Que está trazendo Como redução Aí tu teria que Mentalmente Escrever ela Ao contrário E trocar o sinal Algébrico Tá bom? Ou escreve no papel E troca o sinal Algébrico Então está ali Então ela é Um sinal positivo Mais 2,36 volts A próxima É a de redução E a gente Viu ela Potencial padrão De redução Isso estava lá Na primeira tabela E era Mais 0,80 Volts Certo? Então tá Eu construo A célula A tensão Da célula É a soma Desses dois Então vou A tensão Da célula É 2,36 volts Mais 0,80 volts 3,16 volts Fiz de cabeça Espero ter acertado Também achou isso? Tá bom 3,16 volts É Então isso quer dizer Que a cada Coulomb Que passa No circuito elétrico Nessa pilha Nessa célula Você vai colher Um trabalho elétrico De até 3,16 Joules Joules por Coulomb Então é muito importante Entender que Isso são Os volts Que tu enxerga São quantos joules Tu pega Cada Coulomb Ah Dúvida Professor Tu botou Os coeficientes 2 Tu duplicou Toda a equação Da prata Isso não teria Afetado aqui O valor Do potencial De redução Não Não afeta Por que Que não afeta? Porque justamente Volts São Joules por Coulomb Certo? Digamos que eu Dupliquei toda A reação química Ela forneceu O dobro Da energia Mas também Passou o dobro De elétrons Então o dobro De Coulom De carga elétrica Certo? Então Como eu estou Dividindo a energia Por carga Então continua Na mesma 0,80 Joules Por Coulomb Que passa Tranquilo? Então tá Então você viu Aqui E você encontrou A tensão padrão Da célula Essa tensão padrão Ela está Te falando Quanta energia Ela vai te entregar Possivelmente E ela está Também Te dizendo Que ela é Uma pilha Possível Ela é viável Porque é um valor positivo A tensão Sendo positiva É uma força motriz Positiva Isso quer dizer Isso quer dizer Ela pode desempenhar Pode realizar Trabalho Você vai colher Esse trabalho E fazer o que quiser Com ele Se por acaso Tu tivesse Feito Umas Semirreações Diferentes Com Outros Metais Com outras Espécies Escrito Ou talvez Essa mesma Escrita ao contrário Você poderia Chegar A tensão Dela E deu Negativo Não é Uma pilha Viável Tá bom Então tá Exercício Consultando dados De tabela Qual Dessas Espécies É o Mais oxidante Qual Dessas Espécies É a Mais redutora Hum Como é que tu vai Olhar isso Gente Como é que tu olha Quem é mais oxidante Se você tem Algumas espécies E tu quer saber Qual é a mais oxidante Bom Tu escreve Uma lista De semirreações De redução Porque O reagente Das semirreações De redução É o agente oxidante Certo Então você vai escrever Elas Uma lista De semirreações De redução E vai olhar Os valores Dos potenciais De redução Tá bom Que vão estar Na tabela E aí você vai ver Que é o mais forte Desses potenciais De redução Qual é o mais positivo Se quiser ver O redutor É a mesma lógica Só que tu vai ter que Escrever tudo invertido Certo As reações químicas As semirreações No sentido inverso No sentido De oxidação Porque Se é uma espécie Se oxida Ela passa elétrons Para os outros Então ela é redutora Vamos ver Eu separei aqui Dados de tabela Então assim Gente Primeiramente O ferro zero Ele poderia Ser considerado Um oxidante Ele poderia Capturar elétrons Para ele Não Ele não reage Certo Você não vai ter ferro Ficando ferro negativo Os metais Formam Caxons Então Esse aqui Ok Ferro Ele não é nada Oxidante Porque ele não se reduz Aí você olha Na tabela Enxerga Essa segunda Semirreação Ferro 2 Mais 2 elétrons Dando ferro zero Então aqui O ferro 2 Se reduzindo Ou seja Ele está oxidando alguém Só que o potencial Está bastante negativo Menos 0,44 E você tem Essa outra aqui Ferro 3 Pegando 3 elétrons De alguém Para virar ferro zero Olha Essa aqui Ainda é negativa Só que não é tão negativa Quanto a primeira Tranquilo Então Dentre essas duas Aqui Parece ser O ferro 3 Indo para ferro zero O caráter Mais oxidante Só que talvez Você tenha Deixado De enxergar Na tabela Esta outra Em que ferro 3 Passa para ferro 2 Certo Então Essa aqui Também está lá E tem o valor Mais positivo De todas 0,77 Então Essa aqui É a semirreação Com maior caráter Espontâneo E então Este ferro 3 Quando ele vai Para ferro 2 É que é O oxidante Mais forte Certo Então O ferro 3 Ele é o oxidante Mais forte Quando ele Captura um elétron Apenas Ele até pode Capturar 3 elétrons Só que daí Ele já não é Tão forte E mais fraco De todos É o ferro 2 Com valor Mais negativo Aqui Tranquilo? Legal Agora eu deixo para ti Escrever Essas semirreações Ao contrário Trocar os finais Desses potenciais De redução Aqui Esses potenciais Padrão de redução De modo que eles Passem a ser Potenciais de oxidação E aí Identifica qual é A mais forte Qual é a espécie Mais forte Então tá Vou fazer Outra cor Aqui Já fez Pois é Aqui Isso aqui Vai dar um Mais Esse carinha Aqui Vai dar um Mais E esse carinha Aqui vai dar um Menos Certo? Então qual Dessas aí É a mais espontânea O caráter mais Forte Vai ser essa Aqui Quando você Escrever Invertida Tranquilo? Deixa eu riscar Essas outras setas Aqui também Então o caráter Mais forte De redutor Pertence ao Ferro zero Quando O ferro zero Vira ferro dois O ferro zero Virando ferro três Ele também É Tem um Uma possibilidade De atuar Com o redutor Até Sim Mas não é Tão forte O ferro dois Por sua vez Ele pode Reduzir alguém Enquanto ele Se transforma Em ferro três Gente Essa seria A mais difícil De todas Tá bom? Porque tem o sinal Mais negativo aqui Então tá Espero que tenha Sido tranquilo Né? Esse Essas considerações Vocês podem Olhar lá Na literatura Nosso livro didático Do Do Chang Ele tá Muito bom Nesse sentido Aquele capítulo De química geral Do Do Chang Do Brad Enfim E E é isso Dúvidas Questões Entra em contato E a gente conversa Falou? Um abraço Do 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 Obrigado.